Depois da eliminação do Internacional pelo Fluminense na Libertadores América, já começa entre os torcedores do Grêmio a campanha de Germán Cano, agora no Tricolor Gaúcho. A gente vai te contar toda essa história e vai te mostrar se realmente é possível que isso aconteça para a próxima temporada ou no futuro. Fica ligado aqui e você vai entender de fato tudo o que está acontecendo, tudo o que pode acontecer, o que é mais possível, o que é mais improvável. Então fica ligado, se inscreve aqui no canal do Portal do Grêmio e se é lógico, já deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você fosse dirigente, técnico do Grêmio, pediria, avançaria por essa tentativa de contratar Germán Cano ou não. Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber, mas fica ligado agora nas nossas informações para você entender de fato o que está rolando. Começa com uma campanha inicial da torcida tricolor para, lógico, pedir Germán Cano, o carrasco do Internacional na Libertadores, no Tricolor Gaúcho. Assim começou então, assim começa essa história, isso já vinha acontecendo desde o começo do ano até aqui. Mas isso, é lógico, se intensificou bastante depois da eliminação do Internacional na Libertadores. E agora a gente vai te trazer de fato todos os detalhes contratuais, o que há nos bastidores, se existe alguma mínima possibilidade disso de fato acontecer e quando. Bom, vamos lá. A gente começa então pela situação do Germán Cano, jogador que chegou ao Brasil já com uma certa idade, depois dos 30 anos para jogar no Vasco da Gama, deixou o Vasco para jogar no Fluminense, se manteve no Rio de Janeiro e lá ele vem alcançando o ápice da sua carreira, quando hoje ele tem 35 anos de idade. É um caso raro do jogador que alcança esse ápice com uma idade bem mais avançada já. Justamente por conta dessa idade avançada, o Cano não desperta muito interesse de mercados internacionais. Então uma transferência para o mercado interno seria inclusive mais viável do que para o mercado do exterior, muito por conta dessa idade. Mas agora vamos para a situação contratual para você entender de fato se isso é possível. Lembrando que o Grêmio tem sim a busca por um 9 na próxima temporada, um camisa 9, um atacante de referência, porque a saída de Luizito Soares é dada como certa nos bastidores. O Grêmio não vai tentar impedir essa saída do Soares, já fez esse acordo, já está tudo certo. Então a busca do Grêmio por um novo 9, é lógico, busca esses principais nomes que existem no mercado sul-americano, no mercado brasileiro mesmo. E a situação contratual do Cano é a seguinte, ele tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2025. O valor de mercado dele não é muito alto justamente por conta de todo esse contexto. Apesar de todo o sucesso dele, tem um valor de mercado de apenas 1,8 milhão de euros. Isso por conta da idade, isso vale, é lógico, numa avaliação feita pelo site Transfer Market. Agora, números do Cano na temporada. São incríveis 49 jogos com 36 gols marcados, além de duas assistências. É um cara que cresceu muito de desempenho com o Fernando Diniz. Somente na Libertadores ele tem mais gol do que jogo. São 12 gols na Libertadores da América em 11 partidas disputadas. É o cara da Libertadores até o momento. E justamente por conta disso, dessa participação do Fluminense na final, voltando à final desde 2008, quando participou com o próprio Renato Portaluppi, o Fluminense volta com o Cano sendo o grande nome, a principal peça desse time do Fluminense. Então, caso principalmente o Fluminense ganhe a Libertadores, o Cano vai se tornar um dos maiores jogadores da história do clube. A tendência é de uma renovação, de uma extensão de contrato. E no momento o Fluminense trata isso com uma certa tranquilidade. É lógico, em caso de derrota a situação pode ser um pouco diferente, mas nesse momento, já para trazer tudo para vocês, apesar dessa idade mais avançada, da falta de mercado no exterior e também o valor de mercado baixo, perto do que é praticado em território nacional, é muitíssimo improvável que o Grêmio consiga avançar pelo Germán Cano nesse momento e até mesmo para a próxima temporada. Caso o Fluminense não assine uma extensão contratual, aí o Fluminense pode, de repente, perder o jogador, mas no futuro. O contrato dele vai até dezembro de 2025 e aí acaba ele com 37 anos. Então, depois disso, seria muito difícil que o Cano estivesse em altíssimo nível, como ele está agora mesmo, tendo esse estouro na sua carreira tardio. Então, a gente vai acompanhando todos esses detalhes, mas é um vídeo para acalmar vocês e colocar a realidade sobre essa situação. Muita gente pedindo ele, muita gente perguntando se é possível, se é viável, se o Grêmio vai tentar, se não vai tentar. Nesse momento é completamente inviável e o Grêmio não trabalha com essa possibilidade de avançar com esse nome, até porque a final da Libertadores vai ser muito decisiva para o futuro e até pela valorização do Germán Cano dentro do próprio Fluminense, passando a ser um dos maiores jogadores da história do clube. Certamente, ele também terá a intenção de permanecer. Então, é isso. O vídeo bem informativo, bem para trazer, é lógico, a imaginação da torcida que vai para longe, mais para perto da realidade e te mostrando que a realidade do momento é que é muito difícil uma negociação do Cano, não só com o Grêmio, mas com qualquer outro clube do Brasil. Muitíssimo improvável que ele deixe o Fluminense, principalmente antes do contrato que vai até o final de 2025. Fiquem ligados aqui no Portal do Gremista, se inscrevam no canal, deixem nos comentários a sua opinião. Também dê uma olhada no nosso site, no nosso aplicativo, o link está aqui embaixo para você baixar ele na descrição do vídeo e também, é lógico, nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.